Mano, o jogo não abre, véi. Telestand, essa campanha é rapidinha. Acaba em meia hora, ou menos. Acho que eu tô ligado aqui. Pegar o machadão, tem uma pá aqui, quem quiser pegar pá aí. Não abriu ainda, vamo lá aí. Ah, você não entrou ainda, né? Pode pá. Entrei. Ae. Vai Marcelinho, pega seus itens aí. Ficou pra zona. Let's, let's. Então let's. Cuidado pra não atirar nos carros. Cuidado pra não atirar nos carros. Cuidado pra sair. Reloading. Tá porra. Era o nosso resgate. Vamos todos morrer. Ai caralho, tô vendo nada. Tá porra. Era o nosso resgate. O espiro na minha cara. Ai. Vou pegar minha marreta. Toma. Acho que o Marcelinho caiu. Mano, peraí, peraí. O que aconteceu, cara? Por que o Marcelinho tá parado? Não tô entendendo é nada. Peraí, vou voltar, vamo voltar. Vem cá. Marcelo, mano. O cara tá paralisado. É a primeira vez que ele joga, ele nunca jogou. Meu medo é? Bora, bora. Eu tô ouvindo ele. Não discorde. Eu não tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Não? Alô? Alô? Oba. Oba. Onde você foi, mano? Você ficou parado lá atrás, velho. O que aconteceu? Ah, foi, velho. Bora, bora. Segue a gente. Não fica andando por aí, não. Ficou travado ele. Ficou travado? Aonde? Lá na árvore lá. Ué, é foda então. Tem que todo mundo junto, pô. Segue a gente. Não vai vacilar, não. Bora, Marcelinho. Fica pra trás, não. Vem, vem. Calagado. Ô, porra. Cuidado com o macaco. Cuidado com o macaco. Eita porra, cantando aqui. Ei, porra. Ai, caralho. Eita, Marcelinho. Sai daí, caralho. Ele tá te comendo, cara. Tá focado. Morreu, 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 morreu. Boa. Não, me fala que você tá usando o mod do Shrek, pelo amor de Deus. Eu tô... É o Buzz Lightyear, mano. Não é o Shrek, não. Não. Que o Shrek tem música, velho. Caralho. Eu cheguei nada. Bora, bora, clã. Saco. Bora, bora. Pra cá. Eu perdi já. Eu subindo aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem, vem. Mano, o que o Bill tá fazendo, velho? Bora, bora, bora. Marcelinho está com um lagzinho. Tanto que apareceu cedo, mano. Era pra ele aparecer aqui, velho. Nessa parte. Vai lá. Apareceu lá atrás, escondeu nós. Tem laser aqui, ó. Pra colocar na... O cara explodiu sozinho, assim. É... É que quando eles ficam longe da gente, eles acompanham e eles matam... Eles morrem. Caralho, que estranho. Olha, né, que tá com... Quê? 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 Vai. Vai. Olha, mano. Caralho, o bicho morre. Valeu. Vai. 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 E essa parte aqui a gente tem que ir mais junto também, viu. Cadê o Bill? Mano, o Bill tá pra trás, Zé. Meu Deus do céu. Tem bagulhinho aqui. Um kit médico. Eu vou lá ligar o bagulho, hein? Pode crer. Bora. Vamos ficar aqui, senão a gente vai esconder. Ai, Deus. Ai, caralho. Toma aqui. Ai, caralho, socorro. Meu Deus, mano. Vem o Spinter e o coisinho por cima de mim. Tem um Boomer aqui, ó. Deixa eu me curar aqui. Meu Deus do céu. A gente tem que acender o bagulho lá, ó. Vem, 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 vem. Quisito trocar esse aqui pela outra, né? Calma. Pode, tá? Vou pegar munição também. Tem um Smoker por aqui, ó. Tô ouvindo, só não sei onde. Vai lá. Aí. Ó. Faltando só mais um, só mais um. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Tem um Boomer. Meu Deus do céu, velho. É, esse mapa gosta de zumbi. Vem, o bagulho veio do meu lado. Que caralho. Agora tem que esperar o bagulho aqui, ó. O que é esse meu bagulho aqui? Boa. Corre, corre, corre. Mano, legal que o bagulho fica tipo em inglês depois e em português. Pois é. Vem, Marcelinho. Vem, Marcelinho. Por cima aqui, ó. Pra aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Vem, vem. Vamos, então. Tá batendo no Bill, por quê? Que louco. Foi sem querer, mano. Bill, essa. Sem querer. Um negócio de doze. Bora descer. Água correndo. Tá pegando fogo, Bip. Ó, o avião caiu aqui, ó. Tem um pequenininho demais isso aqui, né? Hã? Pequenininho demais, hein? Não, não era um avião. Era um... Qual o nome disso aqui? Eu não sei, esquece o nome aqui, tá? Não, mano. Cuidado com a água que ela te leva, mano. Bora, vamos continuar, vamos continuar. Eu morri que o Bill quase foi pra vala, assim. Caralho, alguém tem que curar ele, mano. Ou, sei lá, mata ele, foda-se. Não? Não, você fez o que eu toquei. Ah, eu me curei. Pô. É o botão, o botão. Olha esse botão aqui, ó. É, eu tô jogando no controle. Ele apertei pro canhão. Ah, tudo bem. Bora, clã. Bora. Tem uma bruxa por aqui, cuidado. Não, 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 não faquem ela. Até desliguei a antena, gente. Ah, não tem nada. Vamos ver se é uma coisa interessante, não tem nada. Tem um Charger ali, o da cá. Ele me errou aqui, graças a Deus. Caralho, mano. Meu notebook tá esquentando, tá queimando meus dedos, velho. Na moral. Na imagem notebook é isso, mano. Puts. Só ignorar, bruxa. Let's. Cliffside. Vai dar merda. Ele desceu ali mirando nela. É que os bots geralmente atacam as bruxas, mano. Não sei por quê. Do nada eles vão lá e... Bora, 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 bora. Tá chegando, chegou. Ei, pra que fechar? Deixa só o Will entrar. Não fecha a porra da porta, velho. Espera que todo mundo entrar. Falta só ele entrar. Ai, meu Deus. Vou cair também, porra. Puta que pariu. Vem, viu, caralho? Meu Deus, velho. Pronto, pronto, bora. Caralho. Que sufoco, mano. Alô, alô. 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 É que sua voz tá um pouco baixa, mano. É, é por causa do fone. Ou no computador, no Discord. É muito baixa. Pior que eu já baixei muito o volume do jogo. Aumenta no Discord, né? Tá no máximo também. Ai, fodeu. Yes. Que nome que é esse aqui? Hã? Que nome que é esse aqui na parede? Que nome? É. Carrie. Carrie. Thank you, Carrie. Tá olhando o Kevin. Well done. Você está pronto aqui? Que é? V. V. Ah, não. É R. Carrie. Mas o primeiro parece um R. O segundo parece um V. Não. É um R. Esse segundo não parece um R, não. Será? Carrie? Carrie? Não. Não, mano. Carrie. Nada a ver. Nem faz sentido. Não, eu tô ligado. Tô falando que isso aqui não parece um R. Agora não parece nada. Então, agora a gente tá com dois botes aqui. Bom, quer ir nós dois aqui enquanto eles? Pode ser. Então, bora? Então, bora. Bora, bora. Pelo menos a gente já limpou aqui a áreazinha. Uhum. Você já jogou essa campanha ou ainda não? Ainda não. É nóis. É nóis. As minhas portinhas são de menininhas de anime. Acabo esquecendo disso. Não tem nada aqui, mano. Caraca. Que macio. Pegar cá. Caralho. Que susto, piado. Meu Deus. Socorro, socorro. Meu Deus do céu, velho. Tô atirgando nada. Fui descer as escadas, tinha um roma. Bora. Ai, caralho. Vou pegar essa pá aqui, mano. Vamos ver se é bom. Mano, os botes não pegam o kit médico, velho. Não pegam, velho. Por que, mano? E o caminho é lá pra cima ou pra cá? É lá pra cima. Aqui, ó. Aqui tem o que, então? Ah, aqui. A gente vai escapar por aí. Não tem nada aí. Uhum. Pra aqui, ó. No lighthouse. Esqueci o nome em português. Qual o nome do bagulho, mano? Lighthouse? O quê? Farol. Ah. A gente vai ter que ligar isso aqui. Aí, enquanto liga, a gente vai ter que se defender. Vamos subir aqui. Fora aqui, fora aqui. Aí, ó. O farol. Eu tô tentando subir aqui. Tô na escada que tá quebrado. Não, pô. Não é aqui não. É por fora. Aqui, ó. Cadê você? Por lá. Aqui, ó. No telhado. Ah, pode crer. Tem um charger. Eita, pô. Caralho, véi. Que porra é essa? Pode crer. Ai, por que? Socorro. Meu Deus, socorro. Onde que tá passando? Meu Deus do céu, véi. Ai, ai. Pior que não mostra, mano. Calma, 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 calma. Tô indo, porque eu tô na merda também. Levanto ele. Nossa senhora. Ai, caralho, meu Deus. Puta, mano. Tem um tanque, que porra é essa? É, mano. Mano, aquele charger. Deu dois de uma vez. Porra. Ah, já é. É, tudo que a gente pode fazer é esperar o... O Luiz morrer. Nem... Ah. Caralho, mano. Luiz não morre. Ele matou o tanque, hein? Caralho! A gente morreu, véi. Caralho! Porra, eu tô com o desfribilador, véi. Eu ia reviver o Bill, aí os caras... Porra, fechou o Bill no... Né? É. Deu ruim pra nós. Caralho, véi. Caralho, mano. Caralho! Ia saltar o jogo, né? Eita, pegou aqui. No Bill, só que ele errou. Só agarrou. Aí ele ia fazer a cada uma mesma coisa da outra vez. É. Então... Tá, deixa eu ver essa parede aqui embaixo. Caralho, Davo. Qual foi? Oh! Oh, velho. O Gorfo. Eles traduziram, velho. Caralho. Tá. Tá muito silencioso agora. Eu não tô gostando. Pois é. Ih, chegou. Ah, ele já morreu. Easy. Tá com tanto de tiro desse de longe também. Se ele não morresse, era foda. Tá, e depois a gente vai ter que pegar os bagulho. É. Quer pegar os bagulho perto? Peguei. Vamos pegar os bagulho lá de novo. Não. Vou pegar os daqui da praia, lá embaixo. Cadê tu? Ah, tá. Lá embaixo. Bora, tipo a feira. Vou pegar esse daqui. Estou aqui, eu vou pegar. Vou pegar mais um ali no fundo. Ai, droga. O que é? Jockey. Ih, caralho. Calma, calma. É, rapaz. Estou chegando, mas está difícil. Ai, vai me derrubar do negócio. Que porra é essa? Calma, 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 calma. Olha pra onde que ele me levou, véi. Eu vi. Caralho. Era pra te levar pra vala mesmo, véi. Tá doido. É. Caralho, ficou preso. Porque se você tivesse bola aqui, fodeu, né? Que até os bots chegarem no seu ouvilho. Ah, sim. Mas tem como. Tá, estou chegando. Estou chegando. Cadê tu? Ai, porra. Me pegaram aqui. Socorro! Cesar! Cesar! Tem, 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 tem. Ai. Onde que ele está? Aqui embaixo, embaixo. Ai, eu não estou. Salva... Salva aqui, salva aqui. Ah, você está caindo. Estou. Vai, pega uns gasolinas que tem. Tem um aí no seu pé, ó. Sim. Pega o que está lá em cima. Aqui, ó. Taca o que? Oh, casca. Caralho. É, é pra atacar mesmo. Vai, vai. Então, não. Caiu, quase caiu lá na praia. Coitado doido, você está te fudendo ainda. E aqui, só tem mais um contínuo. Bom, agora é só esperar um pouquinho. Aí vai vir dois tanques. A gente vai fugir. Cadê ele, mano? Nossa, ele está lá atrás, velho. Aí, ele é. Está lá atrás de mim, socorro. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aqui embaixo, aqui embaixo. Não falei que vinha dois. Está vindo atrás de mim. Meu Deus do céu. Olha que parada. Não estou tendo visão. Ah, atrás de mim, socorro, velho. Não estou tendo visão dele, né? Ele está aqui embaixo, velho. Deixa eu subir aqui. É que o problema é a gente ficar aqui em cima, que se ele subir aqui e dar um capa na gente, a gente vai pra longe. Ai, ele não é. Subi na janela. Ai, meu Deus do céu. Eu quero dizer. Morreu. Morreu? Boa. Meu Deus, mano. Olha, o barco está... Vamos, 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 vamos. Forre, 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 forre. Cadê tu? Bora. Lá embaixo. Ai, caralho. Pegaram o Bill, mano. Cadê tu? Vai com a coisa, ó. Não tem mais, gente. Ah! Não estou no momento. Bora, bora. Bora. Valeu. Lex. Que lugarzinho bom pra ter uma bruxa, hein? Não tem. Pode ir para. Nessa casinha aqui, ó. Você passou virando, olhando pra ela, pô. Ah, mano. Olha o Bill, velho. Ah, já era, Bill. A gente não resiste, viu? Ignora, pô. Caralho. Ah, caiu ainda. Dane-se. Nunca existe um Bill. É só uma invenção nessa cabeça. Boa. Olha lá, os caras batem nele. É até um tanque, né? O cara tá morto e tão batendo. Boa. Confronto enfrentado. E minha mãe de Bill. F, Bill. Muito bom, velho. 40 minutos. Se a gente não tivesse morrido, ia ser mais rápido. Sim. Vou parar a gravação aqui. E aí, ó.